Alô Eric, alô Netinho, essa é pra vocês É pesadelo em sua cama, solidão na madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvida De amor mal acabado Você deita, mas o sono te levanta Faz de tudo pra dormir, não adianta Tá morrendo de saudade, por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu, não chora Quem chora, ainda lembra Quando se esquece, casga Não se rapiza, agenda Quem esqueceu, não chora Quem rola pela cama Quando se perde o sono É que ainda me ama 3358-1138 Esse é o telefone do sucesso Raimundino, Tururu e Mário César Ao vivo Você fala por aí que não me ama Você jura que já não senti mais nada Mas a noite é pesadelo em sua cama Solidão na madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome em sua agenda E o meu nome em sua agenda Rabiscado São sintomas de paixão mal resolvida De amor mal acabado Você deita, mas o sono te levanta Faz de tudo pra dormir, não adianta Tá morrendo de saudade Por orgulho, não vem me procurar Quem esqueceu, não chora Quem chora, ainda lembra Quando se esquece, casga Não se rapiza, agenda Quem esqueceu, não chora Quem rola pela cama Quando se perde o sono É que ainda me ama Quem esqueceu, não chora Quem chora, ainda lembra Quando se esquece, casga Quando se esquece, casga Não se rapiza, agenda Quem esqueceu, não chora Quem rola pela cama Quando se perde o sono É que ainda me ama Roberto Neto, ao vivo É só paixão Eu sei Que o meu pranto É o seu maior prazer Sua alegria É me fazer sofrer Por seu amor Por te querer Por te querer Olha, você precisa Só mudar mais um pouquinho Deixa de lado este seu jeito mesquinho Caso contrário Eu terei que te esquecer Que te esquecer Às vezes querendo A gente deixa de querer Às vezes amando A gente deixa de amar Às vezes quando encontra Um amor rebelde assim De tanto amor A gente acaba por odiar Às vezes querendo A gente deixa de querer Às vezes amando A gente deixa de amar Às vezes quando encontra Um amor rebelde assim De tanto amor A gente acaba por odiar Olha, você precisa Só mudar mais um pouquinho Deixa de lado este seu jeito mesquinho Caso contrário Caso contrário Eu terei que te esquecer Que te esquecer Às vezes querendo A gente deixa de querer Às vezes amando A gente deixa de amar Às vezes quando encontra Um amor rebelde assim De tanto amor A gente acaba por odiar Às vezes querendo A gente deixa de querer Às vezes amando A gente deixa de amar Às vezes quando encontra Um amor rebelde assim De tanto amor A gente acaba por odiar PONTRA, PONTRA, PONTRA Hoje está fazendo mês que ela foi embora São trinta dias que eu estou nesta louca saudade Não tenho notícias nem sei onde ela está agora Só sei que ela foi e levou minha felicidade De novo vou enchendo a cara nem quero saber Se acaso eu chorar tente me entender Sem o meu amor em mim tudo é tristeza Toda vez que eu penso nela coração desanda A soma é mais uma e na comanda E por favor sirva aqui na minha mesa E é por isso que eu bebo e choro É dor demais pra um só coração Em cada gola eu sinto meu peito Degustar por dentro a solidão E é por isso que eu bebo e choro É dor demais pra um só coração Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado de paixão De novo vou enchendo a cara nem quero saber Se acaso eu chorar tente me entender Sem o meu amor em mim tudo é tristeza Toda vez que eu penso nela coração desanda A soma é mais uma e na comanda E por favor sirva aqui na minha mesa E é por isso que eu bebo e choro É dor demais pra um só coração Em cada gola eu sinto meu peito Degustar por dentro a solidão E é por isso que eu bebo e choro É dor demais pra um só coração Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado de paixão E é por isso que eu bebo e choro É dor demais pra um só coração Em cada gola eu sinto meu peito Degustar por dentro a solidão E é por isso que eu bebo e choro É dor demais pra um só coração Mais uma noite que eu bebo e choro É dor demais pra um só coração Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado de paixão Mais uma noite que eu bebo e choro É dor demais pra um só coração E é dor demais pra um só coração E é dor demais pra um só coração Percebo que o tempo já não passa, você diz que não tem graça Amar assim, foi tudo tão bonito, mas o outro infinito parecido Com borboletas no jardim Agora você volta e balança o que eu sentia por outro alguém Dividido entre dois mundos, sei que estou amando, mas ainda não sei quem Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual Numa noite estranha, a gente se estranha e fica mal Você tenta provar que tudo em nós morreu Por boletas sempre voltam e o seu jardim sou eu Percebo que o tempo já não passa, você diz que não tem graça Amar assim, foi tudo tão bonito, mas o outro infinito parecido Com borboletas no jardim Agora você volta e balança o que eu sentia por outro alguém Dividido entre dois mundos, sei que estou amando, mas ainda não sei quem Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual Uma noite estranha, uma noite estranha, a gente se estranha e fica mal Você tenta provar que tudo em nós morreu Por boletas sempre voltam, por boletas sempre voltam e o seu jardim sou eu Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual Uma noite estranha, uma noite estranha, a gente se estranha e fica mal Você tenta provar que tudo em nós morreu Por boletas sempre voltam e o seu jardim sou eu Sempre voltam e o seu jardim sou eu Se eu não voltar pra casa eu não posso viver Aqui tão sozinho na desilusão A besteira que eu fiz foi deixar você A meu lado só resta a solidão Como fui magoar o meu grande amor Como pude esquecer o amor que me deu Divaná Matildaná Agamembó Errar é humano Fui eu quem errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Mas tenho certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo Vou voltar pra tudo O que era meu Ao cruzar o portão Sei que vou chorar Ei Divaná Magildaná Magildaná Interrogação Como é que se esquece E é por isso amor Que de vez em quando Rola um flashback E é por isso amor Que de vez em quando Rola um flashback E é por isso amor E é por isso amor Que de vez em quando O passado Parece errado Reviver de novo A no Se a saudade não doesse assim Nem tão forte fosse a solidão Se eu pudesse gostar Se eu pudesse gostar só de mim Dispulsava do meu coração Se eu pudesse não sei como sou Se eu pudesse gostar E aprendesse como te odiar Mas só sei Te dar amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos os sonhos Todos os sonhos são teus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Se fosse preciso escolher Em te amar e poder te esquecer Sei que o meu coração te diria Duas vezes você Eu só sei te lembrar Eu só sei te lembrar Se eu pudesse não ser como sou De aprender-se como te odiar Mas só sei te dar amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos os sonhos são teus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar, te lembrar, te lembrar Se fosse preciso escolher Em te amar ou poder te esquecer Sei que o meu coração te diria Duas vezes você Todos os sonhos são teus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar, te lembrar, te lembrar Se fosse preciso escolher Em te amar ou poder te esquecer Sei que o meu coração te diria Duas vezes você Eu sei que tu vais me deixar Mas a razão quero saber Se todo o meu carinho e devoção Eu dei a ti Diz meu bem Não sei se vou me acostumar Olhar em volta e não te ver Não quero que o outro alguém te faça Infeliz Diz meu bem O que foi que eu fiz À noite eu te chamarei Sabendo que não vais voltar Pra mim Jamais deixaste Imaginei E tão sozinho Eu soferei Eu sei que o tempo ajuda A esquecer A minha dor Ouve bem És o meu amor Ouve bem És o meu amor Ouve bem És o meu amor És o meu amor És o meu amor Ronildo Produções 3358-1051 Produzindo sucesso À noite bem-vindo Estrelas brilhando Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda Só pra mim No meio da festa Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Essa noite Eu sou O homem mais Feliz que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa Seu sorriso me diz Mais uma noite Mais uma noite Em que a gente foi feliz Essa noite Eu sou O homem mais Feliz que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Mais uma noite Mais uma noite Em que a gente Foi feliz Mais uma noite Em que a gente Foi feliz Você pode revirar o mundo Não entende como te perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ame Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em seus sonhos não chamam por mim Acredito, a paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo Acredito, a mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ame Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em seus sonhos não chamam por mim Acredito, a paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim Eu duvido que você não me ame Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em seus sonhos não chamam por mim Acredito, a paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim O aviãozinho, o donando pra balançar Falança, malucai, ninguém pode parar O aviãozinho, o donando pra balançar Raveuzinho, 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 raveuzinho Raveuzinho, donado pra balançar, só lançar, mas não cai, ninguém pode parar Raveuzinho, donado pra balançar, só lançar, mas não cai, todos podem parar Raveuzinho, donado pra balançar, só lançar, mas não cai, todos podem parar Raveuzinho, 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 raveuzinho Raveuzinho, raveuzinho, raveuzinho Raveuzinho, 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 raveuzinho R, viva, viva Zezinho Souza e o melhor da música ao vivo Pra você, um alô especial para todos os apaixonados Eita, nossa! Vou caminhar por uma estrada que eu ainda não conheço Pra desvendar e conhecer você eu pago qualquer preço Eu já andei por muitos tempos dessa vida Eu já sofri demais Eu sou assim, consequente, um louco, um cara que não volta atrás Eu tô assim Não mando em mim Bem no meio de um conflito Onde às vezes perro e grito Não sei o que é melhor Eu tô assim Já não mando em mim Bem no meio da tormenta Entre o mel e a pimenta Não sei o que é pior Isso real é improvável É impossível Te amar assim Te amar assim Te amar assim Isso real é improvável É impossível Te amar assim Te amar assim Te amar assim Te amar assim Eu tô assim Não mando em mim Bem no meio da tormenta Bem no meio da tormenta Entre o mel e a pimenta Não sei o que é pior Bem no meio da tormenta Entre o mel e a pimenta Não sei o que é pior Te amar assim Te amar assim É surreal é improvável É impossível Te amar assim 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 Me devarei Por coincidência Com você na rua Como quem perdesse No mundo da lua Depois de centenas De decepções Feito uma árvore Que saiu do bando Que ficou sem ninho Igual uma rosa Que virou o espinho Na metamorfose Da desilusão Nossa conversa Não passou de um oi Como vai você Que além da surpresa Não tinha porquê Sorri no presente Da dor do passado Nos vendo juntos Deu pra perceber Que eu mais feliz estou Você foi um vento De amor Que passou Não deixou nem marcas Pra não se lembrar Para os meus olhos Você já não tem mais Aquela aparência Rosto bem cuidado Pele com essência E o poder nas mãos De me ter aos seus pés Sua arrogância Foi pela idade Substituída No diagnóstico Feito pela vida Você em dois anos Envelheceu dez Pouco juízo Falta de conselhos Muita vaidade Dispensando tantas oportunidades Hoje você vive sozinha E carente Segunda chance Depois dessa idade É um presente raro O mundo não poupa O tempo cobra caro Não perdoa juros Nem dá prazo a gente Pouco juízo Falta de conselhos Muitas vaidades Dispensando tantas oportunidades Dispensando tantas oportunidades Hoje você vive sozinha E carente Segunda chance Depois dessa idade É um presente raro O mundo não poupa O tempo cobra caro Não perdoa juros Nem dá prazo a gente Segunda chance Depois dessa idade É um presente raro O mundo não poupa O tempo cobra caro Não perdoa juros Não perdoa juros Nem dá prazo a gente Você diz que não precisa Você diz que não precisa Não perdoa juros Não perdoa juros A cada vez que canto Não diga não precisa Não perdoa juros 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 A gente se ama Demais Nada mais Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Tem que ser assim Tem que ser assim Desceu meu coração Não diga não precisa Eu já sonhei com a vida Eu já sonhei com a vida Agora vivo um sonho Mas viver ou sonhar Com você Tanto faz Não diga não precisa Eu digo que é preciso A gente se ama Demais Nada mais Mas tem que ser assim Descer de coração Não diga não precisa Tem que ser assim Desceu meu coração Não diga não precisa Ah, 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 ah Tem que ser assim Descer de coração Não diga não precisa Ah, 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 ah Tem que ser assim Desceu meu coração Não diga não precisa Ah, ah, ah Rai Douglas É só sucesso Ouvindo essa música eu Conheci um alguém Beijando seus lindos lábios Me apaixonei Anos felizes Anos felizes vivemos Mas tudo acabou Partiu e ficou a saudade De um grande amor Não toque essa música Que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste Um amor que perdi Dizem que o homem não chora Quando sente saudade Mas na verdade Essa música fere O meu coração Sei quando essa canção Ela ouve e toca Mesmo nos braços Mesmo nos braços De um outro Vibrando no amor Recordará nossos filhos E o lar que foi seu Então vai chorar de saudades Assim como eu Não toque essa música Música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste Um amor que perdi Dizem que o homem não chora Quando sente saudade Mas na verdade Essa música fere O meu coração Não toque essa música Não toque essa música Que eu não posso ouvir Não toque essa música Porque ela recorda triste Um amor que perdi Dizem que o homem não chora Quando sente saudade Mas na verdade Essa música fere O meu coração Não toque essa música Não toque essa música Não toque essa música Não que sente saudade